Fala galera pessoal do canal Dicas de Pescas, mais uma dica para vocês, tá? Hoje vamos falar sobre o Texas Ring, mais uma arte da pesca aí, uma dica de pescas muito legal, pois onde você, quando não tem novamente o seu Jig Head, você vai fazer uma montagem aí, onde você possa usar o anzol Offset, uma chumbadinha ou uma miçanga, tá? Então, bora para a dica. Bom galera, vamos para a montagem aqui do Offset, tá? Então é muito simples. Se eu quero que o anzol saia aqui, nessa parte das costas reta, é onde a gente gosta mais de usar, deixando a barriga para baixo, o anzol Soft aqui da TNT, eu tenho que fazer, comer o anzol para cá, tá? Então vem aqui no meio, vou fisgá-lo, eu já dei essa dica da outra vez, bem no meio aqui da boquinha do peixe, bem na beiradinha mesmo, tá? Pronto, ó. Tá vendo? Perfeito, ok? Aqui eu já vejo aonde ele vai sair, ó. A curva, essa curva aqui, ó, do anzol, aonde ela tem que sair. Então eu posso marcar com o próprio dedo, ó. Marquei com o dedo que ela vai sair aqui, ó. Tá vendo? Pego meu anzol, dou aquela torcidinha básica no... no Soft, né? No Shed, encaixo bem aonde eu falei que tinha que sair, e atravesso a isca, reto. Ó, atravessou lá, não é só empurrar. Pronto, ó, perfeito. Do jeito que eu queria, saiu. Aí eu prendo um pouquinho nele aqui, ó. Se tiver enrosco, se não tiver, não tem problema, é só deixar, tá? Afundo a isca, ela vai ficar perfeita. Ela passa por qualquer galhada, qualquer pedral, sem enroscar, tá? Deu uma cavadinha no anzol. Não tem problema, claro que o peixe morder, ele já se fiz, tá? Vou pegar, como é o Texas Ring, direto o meu líder. O meu líder direto. E vou escolher a minha chumbada, tá? É, pra poder fazer o peso, tá certo? Vai ficar solto na linha. Pego minha chumbada, passo aqui por dentro, ó. Ok? Aí a chumbada, você que vai determinar, depende da correnteza, da maré. Um mais leve, um mais pesado, ou pra jogar longe numa praia, você pega um maiorzão assim, ó. Tá? Aí vai também depender da tua vara, tá? A vara que você colocar muito peso, você tem que saber qual é a vara que você tá usando pra não dar problema de quebrar a vara aí e estragar. Bom, coloca-se uma miçanga ou um stopper, né? Pra não estourar a sua linha no nó, né? Porque vai ficar batendo direto. Ok? Que é assim, ó. Aí você pega e amarra aqui o seu, a sua isca aí. Ou pode ser camarão também, tá, gente? Estou fazendo com o shed, porque o shed fica mais apresentável na imagem aqui pra vocês verem, né? A montagem, tá? Mas não tem nenhum problema, você pode usar também o seu camarão artificial aí. Tá? Passa aqui no meio. Lubrifica sempre, sempre lubrificando. Tá? Aí, você amarra aqui direto no seu camarão. Tira o excesso. Fica aqui pra não ficar parecendo sujeira. E tá aí, ó. Camarão. Oh, desculpa. Isca Soft, né? Com offset montado. Aqui, ó. A miçanga que vai bater no anzol e vai segurar. Não vai dar problema, tá vendo? E o seu chumbinho. Quer dizer, você arremessa tranquilamente, tá? Entre as galhadas e vem trabalhando. Entre lá, aquela matos, vitória regia e tal. No meio do mato lá, pega até trair, assim, tá? É muito legal de usar esse tipo de sistema aqui, galera. Então, fica a minha dica aí. Outra coisa, se vocês quiserem, vocês podem colocar um snap aqui e trocar a cor do peixinho, tá? Muda a cor do software do camarão, coloca outra cor, coloca um vermelho. Aqui, assim, ó. Pode pôr um vermelho, pode pôr um branco, pode pôr um verde. E aí, você vai mudando, né? É só trocar no snap, fica muito mais fácil, tá? Muito fácil, né, galera? Então, é só fazer essa montagem aí e sair pescando e ter vários sucessos. Então, peço a vocês aí, pra deixar aquele like legal aí, pra ajudar outros pescadores a curtir essa dica e outras aqui no canal. Curtir a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí A lua E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.